Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ou se caiu de paraquedas aqui, mano. Então seja bem-vindo, tem vídeo novo todo dia, tem livezinha também. Galera, só tu dá uma olhadinha, são mais de 1.200 vídeos no canal, a gente chegou aos 18.000, agora é rumo a 19.000. E mais uma vez, lembrando que tem o desafio 20k, mano, se chegar a 20k até dia 1º de agosto, vai rolar cosplayzinho de Jiu-Jitsu Kaisen. Vou pintar meu cabelo de amarelo, de amarelo não, né, de rosa, fazer a barba e meter ali um... Okusen. Nossa, eu fiquei pensando aqui, mas enfim, punho divergente neles. Então era isso, se inscreve no canal, hashtag Vem19k, todo mundo comentando aí, mano, e compartilhando com os amigos, beleza? Dado o recadinho, a gente tá aqui pra mais um MHZ, yeah, CD no beat, yeah, yeah, yeah. Enfim, galera, então, Vibe Animes 2, o 1, foi um sucesso, que era só Vibe Animes, não era nenhum, né? E, mano, tem Vibe Animes 2, tô animado, eu não sabia, caiu de paraquedas aqui, saiu o que ia lançar hoje. Eu fiquei tipo, ó, meu Deus, eu não tava em casa, então não consegui fazer uma pré-estreia junto com o MHZ. Mas enfim, tamo aqui, e, gente, na moral, ajuda muito aí, mano, se inscrevam no canal, compartilhem, e é nóis. MHZ, Sydney, Montero Remix, mano, só vem, mano, só vem, bora lá. Ai, papai. Olha isso, mano. Estilo Lil Nas X. Sensacional. Caralho, mano. Que vibe. Mano, sensacional, gente, deixa o like. Sim. Boa. Com as asas da liberdade, yeah Oh, 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 haki Tinha cara capaz de se converter em que É crescente demais, eu me sinto brulho Só de respirar eu posso te destruir Rock Lee Usando dois, eu só me daqui Te bater tanto, tipo o baque Satoru, gol de sol, ele abre, ele abre Eu sei que eu sofri quente Escuta essa voz que recorre na minha mente Notei que você é inteligente Mas eu sou melhor, eu tô um paz à frente Tchau, embarcação, eu sou espadatim Sei que eu morri 8, mas 18 é bem Vai valendo é bom, tá dentro de mim E a mãe vazou fome, ela morreu Sensacional, gente, mano Os caras são gênios, mano, na moral Olha o beat, mano Mano, sensacional, família Olha o MMH e o Sidney, mano Eles fizeram uma fusão, cara Que isso, mano Só hit, mano E mais de 8 mil Caralho Mano, tinha que meter um Hokage no final, mano Aí sim, velho Aí sim Caralho, mano Lil Nas X, mano Ficou muito bom Caralho, mano Gente Cara, o link do MMH tá na descrição, mano Vai lá Deixa teu like E já, mano Mete no Spotify ali Nos favoritos dessa música Porque tá valendo demais, gente Nossa senhora Enfim Mano Eu não esperava a Vibe Animes 2 Na moral, eu não Não tinha visto nada Posso ter perdido aí no Instagram Que eu sigo eles Mas enfim, mano Eu não sabia que ia ser hoje, velho Eu tô abismado aqui Eu curti demais Demais Eu sou Eu sou viciadão, né, mano Vibe Animes Enfim, mano Olha, os dois assim São sensacionais MH e Sidney Pelo amor de Deus, mano Nunca desfaça essa Essa amizade Essa Essa vibe que vocês têm Essa fusão, mano Eu tenho certeza Na hora que eles vão criar o hit Eles fazem assim, ó Fusão, mano Eles fazem aquela dancinha lá E faz fusão, tá ligado Daí cria esses hits Monstro, tá ligado É mais ou menos assim Acho que uma vez na semana Uma vez no mês Eles fazem uma fusão Pra sair Essa Essa bagaça, mano Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Mano, Sidney Que beat Ele pegou Fez um remix Lá do Boladevski, mano Nossa senhora E MHzinho com a voz ali, ó MHzinho Esse Dino beat Yeah Yeah Gente É isso que eu tenho pra dizer, mano É isso que eu tenho pra dizer Se eu falar mais Eu já vou estar enrolando vocês E galera Eu queria agradecer Todo mundo que chegou até aqui Lembrando A gente chegou aos 18 mil Forásticos inscritos É Fogo de artifício E a gente agora tá rumo Hashtag Vem19k Lembrando Que Mano A gente precisa chegar em 20k Até Dia 1º de agosto Vai rolar Cosplayzinho de Itador Yuji Mano Jujutsu Kaisen Eu vou pintar o cabelo de rosa Fazer a minha barba Que é um dos meus bens mais preciosos E mano Eu vou trazer aqui, ó A maldição malevolente Mano Isso é louco Então era isso galera Deixa muito like Valeu Falou E tamo junto Tchau 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 Tchau